Meninas e meninas, voltei! Bom, gente, que é a mesma alegria que eu tô aqui pra conversar com vocês. Bom, são comprinhas novas que eu fiz e eu quero compartilhar com vocês, tá? Vão ter dois vídeos de comprinhas esse mês, esse agora, e provavelmente mais um de comprinhas que eu fiz no Brás, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês agora essas comprinhas aqui, o nome das lojas e tal, e na sequência, depois vocês vão ver um outro vídeo, eu vou provar as roupas e depois eu vou fazer um outro vídeo com as comprinhas do Brás, ou eu vou colocar o do Brás antes, ou eu vou colocar esse depois, depois eu vou ver a ordem como é que vai ficar, tá bom? Bom, gente, hoje é dia 12 de janeiro, tá? De 2023, então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira que eu deixei aqui na ordem, pra vocês verem. Bom, fiz essa compra aqui na Daiso, eu fiz na Daiso do Shopping Aricanduva, né? Em São Paulo, e vamos lá, eu comprei esse negócio aqui de descascar legumes, tá? Bem basiquinho, mas eu nunca tinha tido um na minha casa, e eu tenho sentido falta de ter, e eu comprei. Comprei também essas duas canetas aqui que eu achei bem interessante, vou mostrar uma só, mas eu comprei duas. É uma marca texto que apaga, eu achei bem interessante, tá? E ela, duas pontas, olha, uma marca e a outra paga, e eu paguei, vamos ver. Paguei na caneta R$10,99 cada uma, paguei no descascador R$10,00, e paguei R$59,00 no produto que eu já vou mostrar pra vocês. Ai, gente, olha, eu acho que com certeza foi a compra, assim, favorita do mês. Eu amei muito, muito, muito essa compra, e vai me ajudar muito. Pra quem não sabe, eu faço curso de coloração sazonal, né? De coloração, né? Pra fazer coloração pessoal. Já estou concluindo o meu curso, agora em janeiro. Então, como eu vou começar a fazer os atendimentos... Ui, caiu aqui a caixa. Então, achei que seria... Como a gente tem que ter um espelho, né? E eu vou atender a domicílio, né, e tal. Então, eu achei bem interessante esse espelho aqui. Ele é desse jeito aqui. E, além disso, olha... Olha isso, gente. Olha que incrível. Eu vou deixar uma fotinho dele aí pra vocês. Ó. Eu consigo virar ele assim, olha. Olha que fantástico. Olha que lindo, gente. Só foi R$60,00, tá? Foi bem baratinho. Eu comprei também na Daiso, tá? Só que assim, se vocês forem comprar... Prestem atenção com relação ao espelho, que eu peguei os dois antes que estavam rachadinho, que estavam manchadinho. Então, prestem só atenção nisso, tá bom? Na qualidade do espelho, pra ver como tá. Aí, a minha outra compra, agora foi pra Marisa, já foi a Daiso, agora foi da Marisa. Na Marisa, eu comprei esse vestido. Eu achei ele na internet, eu vou deixar aí pra vocês, tá? E vou deixar o link também. E na internet, pelo menos hoje, que eu acabei de consultar, ele tá R$10,00 mais caro, tá? Ele é 100% viscose. Ele na loja, ele tava R$169,95, eu paguei por R$69,99. Todas aqui eu vou provar no corpo, pessoal. Então, vocês vão ver como fica, tá? Eu achei ele bem lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, olha. Eu gosto muito dessa coloração, tá? Eu peguei o tamanho 40, tá bom? Aqui vocês não vão entender nada, vão ficar melhor quando eu colocar no corpo. Aí vocês vão entender melhor a ideia. E como eu não tenho muita calça jeans, e as calças jeans que eu tenho também é skinny. Eu tenho poucas e que eu tenho é skinny, né? Então, eu tô usando bem pouco calça skinny. Então, eu comprei essa Mon, uma calça Mon. E ela era R$129,95, eu paguei R$69,99. Fica super bem no corpo também, eu amei. Vocês vão adorar também, eu acho. Tá? Tem uns puidinho aqui e tal. Comprei também outra calça jeans. Eu comprei três, na verdade, nesse dia não, né? Lá na Marisa. Eu comprei também outra que tava R$109,95. Ela é um pouquinho mais coladinha no corpo. Mas é... Não chega a ser... E ela é escura. E ficou perfeita também no corpo, sabe? Ela ficou bem larguinha, assim. Não ficou tão colada no corpo. Tá do jeito que eu gosto. Tá na medida, sabe? Aquele na medida, exatamente como tá essa calça aqui. Tá? Ela é assim, ó. Na barra, ó. Tá? Nada demais. Bem basiquinha, do jeito que eu gosto. E a última calça... Eu comprei uma calça aqui... Ai, deixa eu baixar aqui. Tá até aqui a nota fiscal, mas é o que eu falei pra vocês, tá? Os preços. Também uma que era R$119,95. Eu paguei R$59,99, tá? É uma outra mão, mas essa daqui, ela tem uma lavagem diferente da outra. Tá? E ela também tem esse detalhe aqui, olha, do lado. E um jeans mais claro. Então, ela é diferente. Eu paguei R$59,99. Tá? Também na marida, tá? Ela fica bem larguinha. Fica bem... É... Principalmente pra quem tem barriguinha. Eu tenho barriguinha. E eu gosto de disfarçar a barriguinha. Então, essa calça aqui, mão, é maravilhosa pra isso. Tá, olha? A barra dela é desfiada desse jeito. Tá bom? Agora, as últimas comprinhas que eu fiz... É... Que eu comprei no dia... Comprei no dia 9. Eu comprei também... Comprei... É, eu comprei no dia 9. Comprei também essa saia. Tá? Ela é lindíssima, com prega aqui do lado. Eu gosto bastante. Ela é tamanho M. Eu comprei na C&A e eu paguei R$30,00, tá? As peças que eu achar o link, eu vou deixar no primeiro comentário, tá? E a última peça da... Ah, na C&A só foi essa saia, tá? Aí, eu comprei na Pernambucanas também. Essa outra calça também, que é mon. Cintura super alta. Eu já tenho dessa cor aqui. Eu tenho uma azul. Tenho uma rosa. E agora eu comprei uma roxa. Tá? Olha que linda. Gente, olha. Ela tava R$59,99. Na hora que eu fui pagar no caixa, eu não tinha visto que ela tava na promoção. Olha, ela saiu por R$49,99, tá? R$50,00 uma calçadinha dessa daqui, mano. Tá? E eu gosto bastante das duas que eu tenho. Olha, tem o rádio aqui na frente, no joelho. Eu gosto de usar com a barra assim, dobradinha. Tá? E essa daqui... Ah, todas as calças ali eu peguei no tamanho R$40,00. Ficaram perfeitas pra mim. Só que essa calça aqui em específico, como eu já tenho... Eu nem provei. Como eu já tenho essa calça aqui, é... Da mesma... Mesmo fabricante. É... Mesma confecção. Então eu peguei e já tomei um R$42,00, que fica melhor em mim. E ela não estica. Tá bom? Bom, então agora vamos lá provar. Ou eu vou deixar aqui do lado, passando. Ou eu vou deixar no final desse vídeo. Bom, vamos lá provar as peças, então. Bom, gente. Então eu tô me distanciando aqui pra vocês verem o look completo. Olha. Vou deixar a foto aí pra vocês. Vai aparecer aí em um dos dois lados. Olha. Mas esse é o vestido. Eu amei. Eu achei que ele ficou lindo. É... Eu acredito que eu poderia ter pego até o R$38,00. Que eu acho que me serviria, tá? Mas como eu visto o R$40,00, né? Que é o tamanho M. Eu peguei o meu tamanho. Depois eu vou chegar mais perto pra vocês verem, tá? Olha como ele é nas costas. Olha. Vocês conseguem ver? Espero que sim, ó. Vou chegar depois mais perto pra vocês verem melhor. Tá? O que que acontece, gente? Ele é bem longo. Mas ele é bem longo mesmo. Eu tô com uma sandália alta. Olha. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Eu estou com uma sandália alta, colorida. E mesmo assim, o vestido tá arrastando no chão. Tá? Eu vou chegar agora mais perto pra gente poder ir se falando. Bom, agora eu tô chegando aqui mais perto pra vocês verem em detalhe, ó. Ele é bem decotado. Aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho 1,58. Então, pra mim, ele é longo, tá? Ele é bem longo. Ele passa da minha sandália. Aqui eu acredito que esse salto bloco aqui deve ter uns 6 centímetros, tá? Ele não é muito alto. Tá bom? Ó, mas eu vou chegar aqui pertinho pra... Ó, vou chegar assim pra vocês verem, tá? Vou mostrar ele de costas, olha. Aqui mais próximo de vocês, olha. Esse detalhe, olha, vai até aqui, ó. Na minha cintura. Esse detalhe das costas, olha. Chega aqui mais perto pra vocês verem, tá? Agora eu vou chegar aí pertinho pra vocês verem o tecido, tá? Ele é 100% viscose. E a estampa é assim, olha. Olha, ele não fica transparente, mas ele também não tem forro, tá? Mas eu não achei que fica transparente, eu usaria assim de boa, tá? Bom, é... Eu achei que fica bem bom. Bom, meu tamanho é M, 40. Eu uso sutiã tamanho M ou 44, tá bom? Então, pra mim, ficou bem bom assim. E esse tipo de decote não me incomoda, tá? Agora vamos lá pro próximo look. Bom, esse segundo look aqui é uma calça mondins, tá? Ela é jeans puro, tá? Ela não tem nenhum enlastando na composição. Mas eu acredito realmente, assim, que deixa o look mais chique, tá? Então, é... Eu vou mostrar agora pra vocês aqui o look de longe. Pra vocês verem. E vocês vão deixar também foto aí pra vocês também estarem vendo. Como fica essa calça, né? Como é esse look aí pra vocês verem como é que fica, tá bom? E eu coloquei esse cropped aqui, olha. Rosa que já tá... Figurinha carimbada aqui no canal, tá? Eu comprei na Shein. Inclusive, eu tenho um laranja também dele. Foi bem baratinho. E tô com uma sandália também colorida. Mas eu vou mostrar aí pra vocês, pra vocês verem como é que tá. Tá bom? Bora lá. Bom, aqui é mais ou menos a calça. Tô me cortando por enquanto. Mas pra vocês poderem terem uma noção dela... Ai, que coceira! Mas ela não coça não, gente. É minha pele mesmo que tá coçando. Olha, pra vocês terem uma noção. Vou virar aqui de costas pra vocês verem como ela fica, tá? Eu acho que fica bem confortável. Tá? E meu tamanho é 40, como eu falei pra vocês. Agora eu vou me distanciar pra vocês verem como é que ela fica, tá? Olha, eu vou mostrar a barra dela. Vou baixar daqui a pouco o celular, que eu gravo no celular. Pra vocês verem como fica a barra dela. Só um minutinho. Agora vocês não tão me vendo, mas vocês pelo menos tão vendo a barra da calça, ó. Coloquei essa sandália aqui pra compor o look, ó. Tá bom? E ela fica assim, ó. Tá? Ela é cintura bem alta, gente. Esqueci de falar isso, mas ela tem a cintura bem alta, olha. Tá bom? Pelo menos é do jeito que eu gosto. Bom, agora vamos lá pro outro look. Bom, essa daqui é a segunda calça e o terceiro look. Ainda continuo com o mesmo cropped e a sandália. Ó, a barra dela é assim, olha. Desfiadinha, tá? Ela é um diz bem escuro. Ela tem elastano, ó. E vou chegar aqui mais próximo. Agora eu vou levantar um pouquinho pra vocês verem meu look completo. A cintura também é bem alta, olha. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Ó, meu umbigo tá aqui, ó. Olha aqui a distância, tá? E uns três dedos meu, tá? Deixa eu levantar. Bom, ó. Agora eu tô me distanciando, tá? Esse é o look completo, tá? Vou mostrar aqui do lado, ó. Vocês veem aqui atrás, tá? Vocês veem como fica. Se eu achar link das peças, eu vou deixar aí pra vocês, tá? Ó, essa daqui tem elastano, tá? Na composição. Bora pra próxima. Bom, vocês viram que diferente da outra calça, essa daqui tinha... Tem elastano na composição, mas ela tem a cintura bem alta, olha. Tá? Ó, meu umbigo tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Meu umbigo tá aqui. Ó. E, ó, ela fica bem... Bem aqui em cima do umbigo, tá? O botão dela. Tá bom? Bem confortável também. Meu tomo é parede. Bora pro calça. Deixa eu me distanciar aqui pra vocês verem melhor. A calça. Já vou chegar aí pertinho pra vocês verem a barra. Ó. Ela fica assim, olha. Do lado aqui parece que aproveitou uma outra calça, sabe? Parece que era menor e aproveitaram, mas o cós é o mesmo, tá? Segue o cós. Ó, ela fica assim. Ó, ela também... Ela é uma mão jeans, tá? As duas... É... Tem duas mão jeans. E a mais coladinha, ela parece uma calça reta e skinny, sabe? Ao mesmo tempo, ó. Também tem a cintura bem alta, olha. Meu umbigo tá aqui. Tá? Achei bem confortável. O bom da mão, que ela fica, tipo, bem larguinha aqui no abdômen. Pra mim, é excelente, tá? Eu gosto bastante. Bom, tá fotinho do lado também, né? Ando aqui um pouquinho mais longe. Bom, ela falou que, de acordo com a etiqueta, ela tá 100% algodão. E a outra tem 97% de algodão, a calça anterior. E 3% de elastano. Essa daqui não tem nada de elastano, tá? Vamos lá pro próximo look. Chega aqui mais perto pra vocês verem ela, tá? Tá? Vamos lá pro próximo look. Bom, gente. Provavelmente eu não vou usar assim, tá? Porque é uma roupa curta e justa e com uma roupa tão curta. Mas fica aí pra vocês a ideia, tá? Pra quem gosta. E pra vocês verem realmente a saia. Que o objetivo aqui é ver a saia, tá? Olha. Eu colocaria também com uma bermudinha, tá? Eu vou chegar um pouquinho mais longe pra vocês verem melhor a saia, ó. É um vermelho bem fechado. Olha. Bem escuro. Ela é bem bonita. Tá? Agora eu vou me distanciar um pouquinho. E ela tem elastano. Ela tem tanto elastano que ela nem tem zíper nem nada. Você coloca ela normal, ó. Ela estica muito, 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 tá? Não. Tem uns drapeados aqui, ó. Eu colocaria com uma bermudinha pra ela não marcar tanto. Tá? Eu vou chegar aqui um pouquinho mais distante pra vocês verem melhor, tá? Ó. Ó. Tá vendo? Pra não marcar a calcinha, eu acho que seria interessante colocar uma bermudinha, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês. É o tamanho M ou 40. Não sei o que tá aqui. M. Tá bom? Essa é a ideia. Também vou deixar uma foto desse lookinho. Volto a dizer. Nada contra quem usaria assim, mas eu não usaria, tá? Definitivamente não faz o meu estilo. Eu usaria com certeza com uma blusinha mais comprida. Tá bom? Bom. Vou deixar uma fotinho pra vocês aí desse look. Tá bom? Uma saia da Marisa. E o próximo, último look é essa calça aqui. Ela é roxa. Tá? Eu vou chegar aqui pertinho pra vocês verem melhor. Ó. É uma calça roxa. Tá? Ela é bem bonita. Ela é o tamanho 42. Ela é a única calça do tamanho 42. Mas como eu disse pra vocês, mesmo sem ter provado, eu sabia que ia ficar bom. Porque eu tenho mais duas dessa calça aqui. Eu tenho rosa e azul. Agora eu comprei a roxa. Eu vou chegar um pouquinho mais longe pra vocês verem melhor como fica. Como está essa calça. Ó. Coloquei a mesma sandália e o mesmo cropped de todos os looks desse vídeo, tá? A barra eu dei uma dobrada nela, que aí fica melhor pra mim. Mas é uma barra comum, tá? De calça. E eu vou chegar aqui pra vocês verem. A cintura alta, olha. Ela tem um pouquinho de elastano. Bem pouquinho, eu acho, de elastano, ó. Ela tem um detalhe aqui, olha. Rasgado aqui no joelho. Olha. E ela fica assim, ó. Bom, se eu tivesse que fazer considerações dessas comprinhas, o que eu menos gostei realmente agora provando em casa e tal, olhando, foi a saia. Eu não sei se vai agradar tanto, vai agregar tanto ao meu estilo, ao meu estilo de vida e tudo. Mas eu provavelmente, se eu fosse usar ela, eu iria desconstruir, né? Eu colocaria, de repente, com uma camiseta e um tênis, justamente pra poder quebrar. Porque é o que me incomodou mais por ela ser tão justa no corpo, tá? Então, assim, que lá na loja eu acabei não notando isso na hora que eu tava comprando, tá? Ademais, assim, as calças eu achei que ficaram perfeitas, tá? Era exatamente o que eu queria. E, bom, já tô me preparando aí pro inverno. E eu quero o inverno, gente, esse ano. Vocês que não me acompanham nas redes sociais, aí no Instagram, por favor, me acompanhem no Instagram e também no Facebook. É o mesmo nome do meu canal, tá? Aninha Cortez em Cores, tá? Tanto meu Facebook, meu Instagram. Tem o mesmo nome aqui do meu canal no YouTube. E lá eu vou postar, realmente, looks de inverno mais colorido, tá? Eu tô nessa pegada aí bem colorida. Não sei até quando vai mudar. Até quando vai, né? Esse meu estilo aí bem colorido, bem criativo. Mas, como eu sou professora, eu posso realmente dar essa ousada aí, trabalhar com cores. Tem muitos lugares que as pessoas estão, são limitadas, né? Porque tem o dress code, né? Que é a vestimenta, né? De cada lugar. Bom, mas comigo não tem esse tipo de problema, é claro, né? Com relação às cores, né? Não significa, é claro, a decotes, a outro tipo de coisa, né? A transparência, né? Uma roupa muito justa, realmente não é legal. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever, não deixem de curtir e compartilhar. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!